Música Falando um pouco de day trip, eu recomendaria dois passeios super legais que vocês poderiam fazer O primeiro deles seria o passeio para a famosa Catarata do Niagara, onde o pessoal conhece E vale a pena também dar um passeio na cidade próxima ao lado, que seria a cidade de Buffalo Que já fica com a fronteira com os Estados Unidos Outro passeio muito legal e muito bacana para vocês fazerem durante o intercâmbio de vocês É o passeio de Toronto até Ottawa, que é a capital do Canadá, onde tem o parlamento Existe um museu muito legal da segunda guerra mundial, onde inclusive tem o mesmo carro que foi utilizado por Hitler Quando ele subiu ao governo do partido nazista E também depois pegar o passeio de trem de Ottawa até Montreal Onde seria a cidade onde tem o maior número de francófonos do mundo, depois de Paris Ou seja, pratique o francês de vocês em Montreal Um lugar que eu gostava muito de frequentar lá em Toronto era o High Park Um lugar onde é o maior parque de Toronto e um dos maiores do Canadá E também o acesso é bem fácil pelo metrô de Toronto Outro lugar bem interessante que vale a pena vocês visitarem durante o intercâmbio de vocês É a Toronto Island, onde vocês conseguem ter uma vista bem legal de toda a cidade E indo no final do dia vocês conseguem ter um porto só da cidade de Toronto Vendo toda a skyline da cidade A noite é legal de falar sobre Toronto e que existem vários baladas, festas, vários restaurantes Um lugar que eu gostei muito de ir seria o Madison Pub Que é uma casa antiga, alguns anos e ela possui 4 andares Então tem diversas atividades pra fazer lá Tem o piano bar, tem uma parte onde eles tem uma parte mais acústica né Um lugar bem tranquilo Pra quem curte mais balada e parte eletrônica Dá pra ir numa balada chamada The Government E daí até rola os melhores DJs do mundo sempre tocam The Government Enfim, tem toda a região da Queen Street Est Que é onde tem os bares, os restaurantes e seria a região mais trend da cidade Falando um pouco da parte de compras Existe um outlet bem grande localizado no norte de Toronto Na cidade de Vaughan, que é chamado de Vaughan Mills É muito legal lá porque existem diversos outlets de marcas famosas Pra vocês fazerem compras lá Sobre acomodação, eu fiquei numa casa de família durante o período inicial de um mês No meu intercâmbio A casa de família que eu fiquei, ela ficava localizada na Nickbor Hood Os bairros do Canadá, eles ficam localizados de 40 a 50 minutos de transporte público da região do centro A família que eu fiquei, ela era composta por uma única pessoa O Mike, que era um canadense E ele alugava os outros quartos pra alunos intercambistas de outros países Além de mim na casa, na época que eu fiquei Tinha um outro quarto que era alugado por um russo O Mike, ele era uma pessoa mais reservada Por isso eu não tinha tanto contato com ele e com a cultura local Uma dica importante que eu dou pra vocês é quando forem fazer o intercâmbio de vocês pra Toronto Especialmente no período do inverno, que iria de dezembro até março Ficarem próximos das estações de metrô ou de transporte público da cidade Pra vocês não passarem todo frio na rua e estarem bem próximo da escola de vocês e da região central Espero pessoal que essas dicas tenham ajudado vocês a conhecerem um pouco mais sobre a cidade E tirar algumas dúvidas que vocês tenham sobre o destino Toronto com certeza é um destino que vocês irão gostar de visitar independente da época do ano E com certeza é um destino onde eu recomendo ir por um tempinho maior E com certeza é um destino onde eu vou deixar o 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 destino onde eu vou deixar